Tem orgulho do seu nome, ele define você, é a sua identidade, sua marca no mundo. Seu nome carrega uma história que é só sua. Ninguém pode apagar. Nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Só existe um de você, só existe um de nós, e é isso que importa no final. Que sua história seja única. Senhoras e senhores, por favor, recebam o presidente e CEO da marca Jeep, Michael Manley. Bom dia a todos, e obrigado por nos juntar. Você sabe, eu realmente gostei desse video, porque eu acho que ele nos lembrou de uma das maiores informações importantes em nosso vida, e é o nome. Agora pense um minuto sobre o seu nome. O seu nome, 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 e o seu nome, o seu nome, e o seu nome, o seu nome, o seu nome. Now, your name was probably already in your parents' heads, even before you were born. Your name is, if you like, your own brand. So, as important as your name is for you, so is our name for us. And our name is Jeep. Born more than 70 years ago, we treasure, celebrate and protect our name in the same way that you protect yours. And for our name to stand out, we need to consistently remind the world exactly what we stand for. Freedom, adventure, authenticity and passion. Now, these are the four values that have guided our brand since we invented the SUV segment more than seven decades ago. And this is why Jeep, in places like Brazil, define an entire segment. But we have to keep in mind that while many of our competitors are producing what they call SUVs, none of them will ever produce a Jeep. So, unlike them, we've never let a segment define who we are. We created this segment, we made it our own and we continue to lead it. And as you can see on our stand today, this is all we do. We produce the most capable sports utility vehicles in the world, no questions asked. And while there are many SUVs, there is only one Jeep. And the global recognition of our name, plus an expanding product portfolio, are two of the reasons why the Jeep brand is the number one SUV brand in the world. And during this year so far, we've sold close to three quarters of a million vehicles globally. Now, that's an increase of more than 40% compared to the same period in 2013. And we're accelerating towards an even greater milestone. By the end of this year, our goal is to have sold one million Jeep vehicles around the world. And even with our recent successes, there are still many more opportunities for us to grow. And one of the biggest is right here in Brazil. So why do I say that? Well, firstly, Brazil is the fourth largest market in the world. And the forecast for growth here is significant. And to be successful in the market, there are a number of things that we need to get right. First has to be the product. And we've refreshed our entire product line-up during the last five years to include vehicles such as the all-new Jeep Cherokee, which was launched in Brazil a few months ago. And these new Jeep vehicles now offer not only the legendary off-road capability we are known for, but great on-road driving dynamics, premium interiors, yet powerful engines that consumers demand. And today, we're ready to enter a new segment. And that segment is the small SUV segment. Now, it's a segment where we're forecasting it will explode in the next few years to two million vehicles on a worldwide basis by 2015. And a large part of that growth coming from right here. And once again, the Jeep brand will lead the pack with technology and innovations that are not currently available here in the segment. Now, the second condition we need to meet to be successful is to be part of the community. And the best way to demonstrate this is to build our vehicles locally. The all-new small SUV that we're introducing today will be produced in the Pernambuco Automotive Centre, which, as you know, is a result of over seven billion reais investment. Now, this is our most advanced production facility in the world and represents the next evolution in world-class manufacturing. State-of-the-art technology and benchmark processes ensure that every car produced here in Brazil will meet or exceed our global quality standards. And at full capacity, this plant and the supplier base will employ 8,000 workers in Brazil. And finally, there's a third reason why there's a great opportunity for success for the Jeep brand in Brazil. And this goes beyond the investment, the practicalities of production, and even the cars, as a matter of fact. And it has to do with who we are and what we stand for. Because as I see it, the spirit of Brazil and the spirit of Jeep have a phenomenal alignment. Undoubtedly, as a result of its vast territories and diversity of cultures, I see the spirit of Brazil as being adventurous, youthful, optimistic and filled with a can-do attitude that embodies everything from Samba to the World Cup to the Olympics and from the mighty Amazon to some of the most beautiful beaches in the world. Now, this spirit generates a view of the world that is full of possibilities. A world that can be explored to its limits and a life that can be lived to its fullest. A view of the world, in fact, just like ours. A new world that can be opened at the world. This last wind that profited from the mountain brought forth a movement. A inquietation of a great strength. A desire to leave without a doubt. A hope that can be made with me. A börjanze. Nesse dia um vento seco Sopra de forma estranha Não pertence ao nosso clima De outras águas ele se banha À noite seu sopra aquecido As luzes distantes arranham Mais que vento Um sentimento Um desassossego sem trégua Pairando feito névoa Por essas terras Uma tempestade se forma Um fervor nos apanha E se espalhando transforma Dá pra perceber o que vai acontecer Novas histórias Novas histórias Novas histórias Novas histórias Novas histórias que capturam a essência de Jeep E eles vão oferecer milhares de novas brasileiras A possibilidade de explorar novos aventuras Dentro desse grande país E para contar mais sobre o novo Renegade e Trialhawk Aqui é o cara que tem um dos mais emocionantes Novas histórias do mundo O Sérgio Ferreira O Sérgio Ferreira O Diretor de Jeep No Brasil E responsável O Sérgio Ferreira O Sérgio Ferreira Nunca mais Nunca mais o segmento de SUVs compactos no Brasil Será o mesmo A Jeep tem a coragem de inventar e reinventar segmentos Há muito tempo Há mais de 70 anos Em 1941 Em 1941 A Jeep revolucionou Com a versatilidade E valentia do pioneiro Jeep Willis Em 1963 Foi a vez do Jeep Vagonir O primeiro Com câmbio automático Entre os 4x4 Em 1984 Foi o Jeep Cherokee A Jeep introduziu O segmento dos modernos SUVs E em 1993 A Grande Cherokee Com a Grande Cherokee A Jeep inovou o conceito de SUVs de luxo Com entrada marcante no Brasil A Grande Cherokee se tornou rapidamente a referência absoluta Entre os segmentos de luxo Agora O segmento de SUVs também tem seus desafios Na média global Os SUVs representam 18% Do total de veículos vendidos Na América Latina 12% E no Brasil Apenas 8% Agora é interessante Que logo aqui no nosso país Em que as condições do piso urbano e rodoviário São tão desafiadoras A participação dos SUVs É menor do que a média mundial E regional É curioso É curioso, né? Tremenda oportunidade Jeep Renegade Jeep Renegade O Renegade chega para mudar completamente Design Nós estamos na era do design O design O design se tornou um elemento fundamental Na decisão de compra Na decisão de compra de vários mercados e segmentos O design é o primeiro contato Entre o consumidor E o produto E o design do Renegade É absolutamente marcante Ele remete a liberdade E aventura Dois dos valores da marca Jeep Da grade de sete fendas Até as lanternas traseiras Autenticidade pura O Jeep Renegade É um projeto Inteiramente Absolutamente novo Não deriva de qualquer veículo de passeio Segunda novidade Conforto Vocês irão se surpreender Com o Renegade O Renegade É um produto de carisma Carisma significa Aquele que agrada Que se destaca Espaço interno Vocês vão se surpreender Com o espaço interno Do Renegade Eu, pessoalmente Eu gosto E preciso De bastante espaço interno Se é que vocês me entendem Mas não só isso A sensação de conforto Do Renegade Fica evidente Quando você toca Nos materiais de acabamento Todo o cuidado Vocês percebem todo o cuidado Com o detalhe E com o bom gosto À noite Com o efeito da iluminação Fica evidente a sofisticação Que contribui Ainda mais para a sensação de conforto O Renegade O Renegade Será o primeiro SUV Compacto nacional Com opção de Teto solar Aliás Não uma Não um tipo Mas dois tipos de teto Solares Ambos elétricos Sendo que um deles Completamente removível Terceiro ponto Tecnologia O Jeep Renegade Será O primeiro SUV Aliás O primeiro modelo nacional Que estaciona Sem intervenção Do motorista Em um segmento Em que oitenta por cento Dos SUVs vendidos São vendidos Com câmbio manual Nós vamos inovar lançando Um câmbio manual de cinco marchas Um automático De seis marchas E finalmente Um excepcional Câmbio automático De nove marchas Como se diz entre amigos Não tem pra ninguém Agora Esse modelo aqui A minha esquerda O Trailhawk Ele traz um exclusivo Sistema de tração 4x4 Com seletor Para cinco tipos De terreno Traz ainda O selo Trailrated Que significa O carimbo Do SUV compacto Mais capaz Do mercado Quarta novidade Motor diesel Motor diesel O primeiro SUV compacto No Brasil Equipado com motor diesel Agora O nosso motor diesel Não será qualquer motor diesel O nosso turbo diesel Será Um 2.0 Com 170 cavalos de potência De longe O mais forte da categoria Bota longe nisso Quando falamos Em motor diesel Pensamos Em economia de combustível E pensamos Em autonomia Para exemplificar Na estrada São mais De 950 km Dá para ir De São Paulo Até o Rio de Janeiro Passear no Rio Voltar para São Paulo Com um tanque só Sem abastecer Na cidade Na cidade Para o consumidor médio Isso significa Abastecer apenas A cada 15 dias Fantástico Não é? Mas não é só isso O nosso motor diesel É resistente Limpo E muito silencioso Nós vamos trazer Três versões De acabamento Do Renegade A versão Sport Longitude E a Trailhawk Eu pergunto para vocês Em qual delas O motor diesel será oferecido? É isso mesmo Em todas elas Senhoras e senhores Nós falamos Os consumidores Querem tudo isso Querem design Querem tecnologia Querem Motor diesel Querem conforto Mas além de tudo isso Os consumidores querem mais Eles querem Preços competitivos Hoje eu não vou falar De preços com vocês Mas o que eu posso adiantar Para vocês É que os preços do Renegade Serão muito Mas muito competitivos Senhoras e senhores São por esses motivos Que nós vamos Reinventar O segmento De SUVs compactos No Brasil Falamos de Aventura Falamos de Liberdade Falamos de Autenticidade Que são três Dos quatro valores Da marca Jeep Agora o quarto valor É paixão E nós estamos Completamente apaixonados Pelo Jeep Renegade Senhoras e senhores Jeep Renegade Tudo que vale a pena Comprar Vale a pena esperar Eu não poderia encerrar Nesse momento que a gente tem De selfies De fotos Sem fazer uma foto Um registro desse momento Tão especial Então Mike Por favor Fazemos um registro especial Desse momento histórico Obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Muito obrigado 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 Obrigado